Convidado por um amigo para praticar badminton, Rodolfo Cavalcante, ao dar as primeiras raquetadas, não imaginava ser um vencedor. Hoje, aos 26 anos, o jovem descobriu no esporte um talento a ser explorado e coleciona medalhas em competições nacionais. E para revelar as conquistas desse campeão, a nossa equipe de reportagem contou com o apoio de Felipe Ribeiro, intérprete de Libras. A primeira vez que ele descobriu o badminton, amigo dele, Juan, chamou para ele ir lá no 25 BC para experimentar o jogo do badminton. Ele gostou e até hoje está praticando o esporte. Aí ele foi para o Iticabano, o professor Tamiak, convidou ele para praticar aqui no IFP. Ele até hoje está aqui praticando e evoluindo. Sabia que o esporte é pesado, mas precisa de estratégias. Não foi para o campeonato de Fortaleza, mas não tinha surdo. O atleta também teve destaque no Campeonato Brasileiro de Badminton para Surdos e alcançou o lugar mais alto do pódio. Depois do ouro, agora o foco é participar do Campeonato Mundial. Aí ele avisou para os amigos no Facebook que lá em Brasília eles estão organizando um campeonato de badminton para surdos. Ele pegou, ele foi lá, participou e foi campeão. Ele disse que não sentiu nenhuma dificuldade não. Ele conseguiu sair com um resultado bom, com outros surdos. Lá ele conseguiu vencer e eu senti que não fosse fácil para ele. Alviberta Miranda é mãe de Rodolfo. Ela destaca que a paixão do filho por esporte é antiga, que também já praticou Karatê e natação. No esporte geral, ele desde criança que praticava. Começou com Karatê, depois passou para a natação, onde ele tem várias medalhas e agora está no badminton. Como é o Rodolfo atleta? Muito focado naquilo que ele deseja, que no momento está sendo exatamente o badminton. Obrigado.